Tô indo Exatamente Marquei um não Marquei um não ganho Nossa, levei mais um Ele vai restar o amigo, fecha Eita porra, a Claymore me... Cape eliminada? Não, né? Eliminada Ó, os caras da caça tão aqui ainda, hein? Desculpa O inimigo perdeu o seu rastro, mas você tá salvo A caçada é evitada Tá em cima, tá em cima, tá em cima no rastreio Aqui ó, tô pegando Tá no teto Mano, vamos sair dessa sala aqui Só tem um Tá pegando só um, tá pegando só um Calma aí, cara Se tiver shield aí, drop pra mim Essa caça aqui é safe, fico pra ela Vai chegar chegando, zona segura realocada Zona segura realocada Deixa eu olhar o mapa aqui Bando não vai... Pode A gente tem vários mal Fora que não tem loja no nosso caminho, cara Nem pra comprar um shieldzinha, tá ligado? Poderia ficar debatinho Entra lag Isso aqui é redor É redor Tem 12 minutos Segundo Fora, esquerda ou direito? Eu... A esquerda aqui vai ter muita gente Eu acho Acha aproximando Naquele posto ali, ó Naquele posto ali, ó Ó, tem um loot aqui, ó Contato Cara, deram um tiro aqui, mas eu não sei de onde veio Os caras de lá, da direita Caramba, vai ter que virar a esquerda aqui mesmo, hein 25 restado Pela ponta da ponte Tem cara ali, ó Alvo marcado Vem aqui gente, comigo, onde eu falei aqui, ó Na ponte Tá mal Não Precisa pegar mais loadout não, né? Não Quer saltificar? Opa, pegou um cara aqui Heartbeat Quarenta metros Embaço a direita, ó Roger Tô pegando não Tá ali ó Tá chegando Marcando não, mas não segura Tá indo Tô indo Tô indo indo aqui, ó Tô indo daqui, ó Atirando uns caras ali, ó Tô indo Não atira, não atira, calma Não vai ter que pro lado... Não vai ter que pro lado deles, foda Atrás do trem Eles tão tretando Relax Tem uns caras ali, ó Nossa, velho Tem uns caras... Ah, tá na extremidade ali Esses caras vão dar a volta, vão queimar o outro lado Calma Tá se aproximando Fante inimigo acima Cara, vem aqui onde eu tô e bem agachado, mano Tô indo Tô indo Tô agachado aqui, ó Agachado Vou ficar aqui nessa outra extremidade aqui Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tem um... Tô indo Quase lá Mais dois times Não, mais seis pessoas e quatro times Quatro times Pessoal nós Vai se aproximando, vão pra zona segura Mano, tem tempo de ir se arrastando aí pra frente por enquanto Não, calma O que é que está indo? Olha mano, o preto vai se arrastando ai O que é que está chegando? Espero que este trem Vixe aí na frente. Já cheguei aqui. Esse cara tá tudo do outro lado. Ah, exatamente. Eu tô marcando direita aqui. Tá, tô marcando meia. Você tá no top 5, traz a vitória pra casa. Três contra dois. Não. Três, um. Isso mesmo. Três, um. É, três, um. Calma gente, você precipita. Precipita, calma. Fecha pra nós, fecha pra nós, fecha pra nós, fecha pra nós. Ninguém. Calma, calma, relaxa. A gente vai conseguir ir por trás do trem aqui. Vem um correndo ali, ó. Ele deve ter selfie. Eles nunca tiveram. Bom trabalho. Boa. Boa time. Tô jogando mais depois dessa, né, Rocha. Lagou, tô jogando. Demorou. Boa. Jogou perfilto agora, hein. Cara, fiz oito kills, mano. Eita porra. Achei que a gente ia perder essa por causa desse cara que tava marcando a gente. Os snipers lá? É, a pressão foi grande. Mas a gente se salvou ali embaixo, cara. E na hora que a gente ficou lá embaixo lá, na portinha lá, que os cara começou a invadir, mano. A gente tá melhorando. Em questão que os cara invadiam a nossa sala, no nosso canto, a gente tá melhorando isso. A gente fecha após que os cara invadem de tom, mano, tá ligado? Mano, calma aí que eu vou mexer aqui. Tá bom. Começamos aí, ó. Mais tempo que a gente ia vir primeiro, hein, mano. Porra. Caralho, outro, velho. É?